Opa rapaziada, então é isso, esse foi o vídeo, vocês gostaram? Rapaziada, eu quero uma coisa rapaziada, acompanha esse vídeo porque esse vídeo tá muito épico Então é pra deixar o like, se inscrever, compartilhar e muito obrigado por tudo isso Fica com Deus, falou, foi, tchau E bora pro vídeo, não esquece de assistir o vídeo porque não pule esse vídeo E por favor não pule esse vídeo, tá muito épico E o vídeo lá aqui, por favor, me deixe de subir, por favor, tchau Tipo, nessa visão Tá bom Tá bom, o cara não quer um bloco? Não, mas faz isso em bloco O cara não quer ir, é bom Tchau 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 o cara velho sabe aí ó é meliodas youtube né então salve aí rapaz salve cara salve eu sei que você tá vendo esse vídeo mas não sei se tu conhece esse canal aqui lucasgamer mas não sei se tu tá vendo esse canal aqui ok então tchau ah é o cara o que é isso velho ooo o que é que tem velho mas sim velho velho aí o o O que você tem? O que vocês estão indo? O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? É isso aí Eu não esqueça de quem te deixa O que você está indo? O que eu não esqueça Ah, que difícil é isso, tá difícil. Ah, velho, vai. Quase nada, velho. Quase nada, errei. Errei, que leque, velho. Tem um leque aqui. Ah, velho. Ok. Ok Salve a partida Salve é O nome dele é Meliodade Salve Meliodade Salve aí Vou tirar um vídeo contigo aqui Vou tirar um vídeo contigo aqui Tirei um vídeo contigo Bora Salve Calma aí Para Você Vai para você Vai Olha O mano Mano Eu não sei Ele está vendo os vídeos Ahn Tomara que você fique Meu Deus De uma lagada De uma lagada De uma lagada velho Mano De uma lagada velho De uma lagada velho De uma lagada velho De uma lagada 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 velho Mano Ó Tá atindo o cara velho Vou chamar ele para Calma aqui depois A água Tenis Quarto Tenis Quarto Tenis Quarto Vou perguntar para ele Tenis Quarto Vou Vou Mandar Vou mandar Onde Tenis Quarto Tenis Vou perguntar para ele Tenis Quarto Já dá Fecha não Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Mas eu vou aqui Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Tá certinho Ok Ó Rapaz Então é isso Muito obrigado Aí Salve para você também Milionas Medio Mano Esse cara Sem querer Errado Errado Mano É mesmo Meliodas Meliodas Salve Rapazes Então deixa o like Se inscreve Compartilha E Compartilha Para novos amigos Compartilha Novos Aí Novos Contos Bom Bora Mais Mano E Isso Então Puts Que lagada Rapaz Eu ia acertar Mais Tem uma Laguna Olha que lagado Olha quantos peixes Tem Muito pouco É Muito pouco As peixes Tchau 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 Ai velho, é não? Música